Fala galera, Felipe do canal Universidade do Empreendedor Digital aqui e hoje eu vou te passar uma oportunidade imperdível você que quer trabalhar como freelancer internacional ganhar em dólar, ganhar a partir de 5 até 995 dólares por trabalho essa oportunidade é pra você agora se você acha que esse trabalho aqui é pra ganhar dinheiro fácil nem assiste esse vídeo, tá? já pula pra outro, porque isso aqui realmente é pra quem trabalha como freelancer quer ganhar dinheiro, sabe como trabalhar e sabe como é que funciona o formato de freelancer essa plataforma que eu vou mostrar pra vocês você tem trabalhos que você pode ganhar a partir de 5 dólares ou 30 reais pra trabalhos que um bom freelancer consegue realizar em alguns minutos e você tem uma enormidade de habilidades que você pode aplicar dentro dessa plataforma só que assim, o que é o pré-requisito pra essa plataforma? a gente tá falando de trabalho internacional, certo? então você precisa, eu já vou falar no começo do vídeo precisa ter pelo menos um inglês intermediário por quê? porque quando você estiver oferecendo os seus serviços nessa plataforma ela é uma plataforma internacional e você vai lidar com clientes do mundo inteirinho isso quer dizer que você vai precisar se comunicar pra entender qual é a necessidade qual é o objetivo qual é o tipo de serviço que o teu cliente precisa, ok? dito isso, vamos falar um pouquinho mais sobre a plataforma essa plataforma aí, ela tem mais de 200 categorias ou seja, não importa o que você saiba fazer você consegue colocar nessa plataforma e a gente tá falando de muita coisa, tá? desde tradução, criação de logo, edição de vídeo correção ortográfica, criação de site você pode até ser amigo virtual já tem um vídeo sobre isso no canal vou deixar o link aqui na descrição e você pode até jogar videogame com as outras pessoas então você tem uma enormidade de coisas mesmo que você não tenha, de repente, uma habilidade muito específica como por exemplo, ah, eu sei fazer linguagem HTML pra site você tem diversas tarefas simples ali que você consegue ganhar um dinheiro extra ah, mas você também pode transformar disso uma carreira e assim, você não precisa parar o que você tá fazendo de repente você já tem um trabalho você já trabalha em algum lugar você pode fazer isso com uma renda extra no teu tempo livre mas uma boa parte das pessoas que desenvolvem o trabalho nessa plataforma elas fazem isso também em tempo integral então vamos falar um pouquinho agora sobre essa plataforma você vai entrar num site chamado Fiverr.com vou deixar o link na descrição pra vocês aqui e no topo do site, como vocês estão vendo na tela você vai clicar em Become a Seller porque se você for só em Join, como tá aparecendo ali você vai se cadastrar como um cliente da plataforma que vai comprar o serviço e a gente quer oferecer o serviço, tá? então isso é muito importante vai abrir uma tela pra você você vai preencher um cadastro não é difícil, tá? é um cadastro simples como se fosse um cadastro de compra mas vai ser um cadastro ali pra você oferecer os teus serviços uma vez que você se cadastrou na plataforma você vai criar anúncios por quê? porque o Fiverr ele é um marketplace então você vai escolher a tua categoria e você vai criar um anúncio oferecendo o teu serviço então vamos supor que você sabe criar logomarca, tá? você vai pegar, vai fazer lá um anúncio teu com o preço que você vai cobrar qual o teu serviço que tipo de logomarca que você faz se você já tiver um portfólio você adiciona lá pras pessoas, pros clientes verem qual é o tipo e como é o teu trabalho e à medida que você vai fazendo serviços você vai melhorando o teu ranqueamento na plataforma e os teus anúncios vão aparecendo pra mais pessoas e automaticamente você vai ganhando dinheiro com isso prestando esses serviços internacionais como é que funciona o pagamento do Fiverr, tá? você pode receber via Paypal ou diretamente por conta bancária você não precisa esperar pra receber assim que o cliente aprovar o serviço você já recebe o teu dinheirinho o teu dólar lá que você vai poder converter em real então você pode ganhar bastante dinheiro nesse formato e qual que é a comissão que o Fiverr cobra? você fica com 80% do trabalho, né? do valor recebido e ele te cobra uma comissão de 20% e você que ficou até o final do vídeo eu vou te dar uma dica pra você ganhar dinheiro no Brasil com essa plataforma que é a terceirização de serviço olha só que legal se você já presta esse serviço aqui no Brasil, tá? pra agência, pra pessoas físicas, pra empresas você já é um freelancer e você quer expandir o teu negócio vamos supor que você trabalhe com criação de logomar correção de texto, tá? ou você administra a rede social você faz encaixamento, enfim você pode aumentar o teu número de clientes e cobrar vamos supor que o custo do seu serviço seja 15 dólares vou dar um exemplo, tá? você pode contratar o serviço do Fiverr por 5 você faz a intermediação passa o que o teu cliente precisa pra um vendedor, pra um fornecedor pra um prestador de serviço do Fiverr ele te entrega o trabalho e você entrega o trabalho pro teu cliente final sem fazer absolutamente nada apenas como um intermediário, tá? isso muitas pessoas fazem é uma forma de você ganhar dinheiro prestando serviços que você não sabe fazer então se você gostou desse conteúdo dá aquela forcinha deixa o teu like compartilha esse vídeo se inscreve no canal que é por causa de você que esse canal tá no ar e isso me ajuda a continuar criando conteúdo pra quem quer iniciar ou ganhar dinheiro na internet muito sucesso pra todo mundo um grande abraço e até a próxima